Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E o bom, galera? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E eu dessa vez trago pra vocês mais um episódio dessa série Aventura Dupla na companhia da gente Fala galera, gente pluriu na área e temos previsão do tempo agora Já tínhamos, né? Só que eu nunca tinha me tocado A gente nunca usava, galera, tá chovendo e a gente descobriu que com a chuva A gente não precisa estar molhando a plantação, isso é meio óbvio Só que a gente achou aqui no Minecraft, a gente tinha que molhar a plantação, né? Enfim, se você não assistiu o episódio anterior, passa aqui na descrição do vídeo Tem o canal da gente, lá vai ter o episódio anterior e também o próximo episódio Já quero muito pedir o apoio de vocês, deixando aquele like, só o maroto Que é muito mais, muito importante mesmo Pra gente saber que vocês querem mais episódios da série, ok? E agora vamos dar continuidade aqui Que é o seguinte A grande já está pronta, eu preciso falar com a deusa Eu vou jogar ela aqui, nesse cantinho Antes de você falar com a deusa, eu preciso comprar semente Você vai querer ir lá junto? O que é que espera? Pode ir do like aí, você vai comprando enquanto eu venho aqui Demorou, então eu vou lá comprar semente Beleza Deixa eu jogar aqui, vai deusa Lindinha, parece que você fez uma criação de aves Sugiro que você vai falar com o Débora Esse negócio de lindinha, eu não gosto desse negócio de lindinha Lindinha é uma feia arrumada É igual quando fala bonitinho É muito bonitinho, mentira Não quer chamar de feio Enfim, galera, a grande já está pronta Depois eu vim aqui buscar a flor Eu tenho que falar com o Débora, segundo a deusa Então a gente já vai subir aqui pra granja E procurar a Débora, tá? Ali a granjinha Ok, tem até uma caveira aqui no meio do caminho Que foi onde eu morri Aquela vez pro lobisomem E conseguiu nascer uma aranha aqui, mano Meu Deus, você tem que tomar dessa aranha? Ah, eu tenho que colocar as tochas aí Caraca Ela está embaixo da casa Vai ficar aí presa Oi, Débora, tudo bom? Já está aí Ritmo Ritmo De festa junina Festa junina Eu amo esse lugar Não é maravilhoso, senhora Fox? Eu não sou senhora Fox, não Espero ter de ficar aqui por mais tempo Olá, desculpa Eu não vi você aí Eu estava apenas... Deixa pra lá De qualquer forma, bem-vindo a essa granja Meu nome é Débora É bem louca Você sabe como cuidar de galinha? Mostre, por favor Tá, eu já estou com o inventário vazio Então você pode mandar tudo que você tiver pra mim Por gentileza Ah, então você não sabe? Bom, em primeiro lugar Você deve alimentá-las Se você não fizer isso Elas ficaram doentes E parar de produzir qualquer coisa pra você Você pode alimentar as galinhas à mão Ou com uma bandeja de alimentação As galinhas são como nós Precisamos também de amor Para mostrar que a Zama Deve pegá-las no colo Eu vou ter que carregar a galinha no colo todo dia Caraca, que doido isso Você pode pegar galinhas Clicando com o botão direito nelas Elas vão adorar Para colocá-las no chão Basta clicar com o botão direito no chão novamente Alimentar as galinhas à mão Faz com que elas amem você um pouco mais Se a galinha está feliz Produzirá ovos maiores e melhores Aqui está a ração Você pode criar as galinhas e também amá-las Não, como é que é? Você pode criar as galinhas e também amá-las Então pode sempre me procurar Você vai dar mais coisa de graça aí? Cadê a galinha? Pede-lhe para pegar a galinha e alimentá-la Com ração específica para galinhas Nossa, ainda é grossa Cadê a galinha então? Pedi-lhe para pegar a galinha Você tem que andar A galinha está na sua cabeça Vê aí Ah não? Ai, está debaixo de mim É um cocôzinho Vem cá, ô Meu Deus Que vissa bonita Estou carregando na cabeça Olha isso Caralho Ela usa máscara de carnaval Eu quero aí ver Estou chegando Como que é essa galinha? Florentina vai ser o nome dela Aqui Olha isso Poxa, tamanho What the fuck Meu Deus Essas asas dela batendo Quem vai voar sou eu, mano Caralho Que bonitinha Ah, meu Deus Então eu deixo ela agora Pior, né Toda a minha visão A pata dela fica esfregando na minha cara Você quer ir? Porque acho que vai ser meio stunning Colocar elas aqui com os animais, será? Ó, você tem aqui um lugar vazio Vou deixar aqui por enquanto É, põe no lugar vazio Depois eu arrumo um lugarzinho para ela Ah, beleza Cadê ela? Como é que eu solto ela? Eita, agora Eita, agora Aí foi Nossa, jogou a galinha Meu Deus Não joguei não, bichinha Vem cá Deixa eu conversar com ela Preciso conversar Ai, como é que foi aqui que eu soltei ela? Uai, não sei como eu soltei ela Clica com o direito Ah, você bateu nela Não bate Direito no chão Aí, foi Ufa, bichinha Toma, toma a raçãozinha Ó, que bonitinha E agora? O que que eu preciso? Ah, tá Já alimentei Talvez ela me dê mais alguma coisa depois disso Vambora Não tem mais nada? Você tá com seu inventário vazio? Não vai fazer que nem eu da última vez Toma, é rapidão Qual é o botão de mostrar mesmo? O Action? O F6? F6 Sumiu aqui Tá, bora lá Deixa eu falar com ela O que que você perguntou? É... Vê se você não tá com seu inventário cheio Vai fazer que nem eu da última vez lá Que eu fui... Ah não, tá tudo cheio aqui Ô, tá tudo vazio aqui Ah, ufa Oi Muito bem Parece que agora você sabe como cuidar das galinhas Como eu disse antes As galinhas mais felizes fazem ovos maiores Mas como você conseguirá isso? Bom, minha cara Simplesmente coloque os ninhos próximos E assim a galinha vai botar os ovos No entanto Elas só vão botar apenas um ovo por dia E só botarão ovos se forem alimentadas Toda vez que você coletar os ovos Não esqueça de trocar por ouro Tenho essa caixa de ninho aqui Peraí, volte aqui Como é que é? Tenho essa caixa de ninho Volte aqui quando tiver ovos das suas próprias galinhas Que caixa? Ela não me deu nem uma caixa não Ah, ela me deu uma caixa aqui Ninho Peraí, deixa eu ver Lembre-se que sempre preciso de ovos de galinha Se você precisar de um novo ninho Pode comprar uma de mim Cadê? Onde eu compro? Oxi, ela nem me dá a opção de vender? Mas será que ela passou da hora? Fechou Ah, fechou É de noite Nossa, pai, peraí A loja funciona de 5 da manhã Às 11 da manhã Meu Deus do céu Ah, acorda com as galinhas essa daí Essa daí trabalha com as galinhas Diferente Meu Deus Será que ela vai colocar um ovinho aqui? Deixa eu ver Coloca o ovo lá Já vende, já Hum, eu esqueci de pegar leite Meu Deus do céu Na verdade eu nem lembro se eu peguei leite Quer ver se eu posso dar mais uma ração pra ela? Não É, acho que eu vou ter que esperar Ah, eu tenho que tirar leite Nossa, galera Eu não sei como arrumar a escova, mano A minha vaca vai morrer Olha lá Ela não quer mais conversar comigo Vai conversando Ela não quer mais conversar Eu já falei com ela hoje? Ah, eu acho que eu já falei com ela hoje Tá certo Doido Ela não quer mais conversar comigo Isolado Que triste Que triste É vida Seguinte, vou ali depositar os meus leites E vamos voltar aqui para falar com Débora Já que vamos A gente vai acordar Depois que ela abrir a loja, mano É a primeira loja que isso vai acontecer Pelo menos tá aberto A gente acorda e não tem muito o que fazer Já tem ela acordada Pra gente fazer as coisas Ah, verdade Boa Bom, vamos lá Deixa eu ir dormir Antes que expone os monstros E termine de matar a nossa família Verdade Eu vou ter que tirar meu filho da minha casa Eu vou ter que fazer a limpa aqui Eu tô só esperando fazer essa parte de granja Pra começar a voltar aqui A organizar minha família Que eles estão muito bagunçados Já estou deitada Aê, boa Tenho 400 moedas Que foi o que rendeu do leite Tô pobre Tô pobre, tô pobre Deixa eu fechar aqui Mas eu vim aqui no laguinho também Buscar a flor da deusa Que eu abandonei aqui Deixa eu voltar aqui Belezinha Cadê minha florzinha Aí, boa E tem que ser bem rápido Pra falar com a mulherzinha Porque a loja dela Funciona muito rápido Aí você falou Se vai chover? Eu não falei com ela Só fui buscar a flor Que eu deixei lá Mas Não vai chover, né Não tá chovendo ainda Então a gente vai ter que regar De qualquer jeito Deixa eu regar aqui Logo antes que eu esqueça Você rega as minhas? Rego Eu tô tentando Tirar a minha neta Da minha casa Por quê? Porque eu tô com medo De ela casar com o meu filho Ah É, então Que horror Eu não sei se tem esse negócio aí Você tá muito estranho Ah, ok Ai, tem um golem por aqui Na onde? Eu não tô conseguindo Molhar aqui, ó Esse bloco Eu não sei se bugou Mas eu tô escutando um golem por aqui Nossa, onde que ele tá? Será que ele tá aqui dentro desse buraco? Cuidado Ai, ele tá em cima da minha Da casa da minha filha Misericórdia Tá destruindo? Meu Deus do céu Pega o arco Ele tá destruindo? Você tem flecha? Não Ele não tá destruindo ainda Mas você tem flecha? Eu vou tentar achar aqui Eu não tenho Meu Deus do céu Caraca Deixa eu voltar aqui Nossa, mano Como é que esse golem Spawnou em cima da casa da minha filha? Será que ele sumiu? Ai, ele sumiu Graças a Deus Foi embora Nossa senhora Meu Deus do céu Caraca, nenhuma flecha Caraca, a gente vai ter que fazer um estoque de flecha Você tem comida aí pra me arrumar? Eu tenho um frango Me arruma esse frango Por gentileza Eu só tenho três frangos É o único que eu tenho Até aqui, ó É que eu tô com a barriguinha cheia já É o último Na verdade eu molhei Tá, vamos lá logo falar Com o Débora Ver se ela tem mais alguma coisa Pra repassar pra gente Vamos que vamos Porque daqui a pouco a loja já vai fechar, mano Já é oito e meia Não parece, mas ela já está trabalhando há quase quatro horas Nossa Meu Deus Ok Nossa família tem essa loja há trezentos anos O que você deseja? Caraca Meu Deus Enfim, uma galinha nova é 1,5k A ração é 10 moedas Ração para... Ué, tem dois tipos de ração Ração de frango e ração para galinha Qual a diferença? Eu acho que uma ração deixa... Que nem da vaca Tem o feno e ração pra vaca Que estranho A ração pra galinha é mais cara Aí tem também incubadora Tem bandeja pra ração Tem outro tipo de ração São três rações diferentes Nossa Tem o remédio veterinário E a etiqueta E infelizmente Não vende Escova aqui também Ah Mas deixa eu ver se ela depositou ovo ali Deixa eu dar uma olhadinha aqui De qualquer forma eu tenho que... O que eu tenho que fazer com ela mesmo? Eu tenho que andar com ela, né? Com quem? Ai, ela colocou um ovo Uh Uh, armou Peguei o ovo Deixa eu dar aqui alimento pra ela Eu preciso carregar ela um pouquinho na cabeça Pra ela ficar feliz Deixa eu ver Quanto tempo? Não sei Mas vou ficar andando aqui com ela Uh, lalala Só não vai cagar na minha cabeça, pelo amor Amor de Deus Nem vem com essa bundinha Que você tá olhando pra baixo Hã Ô, louco Tá mirando Sai fora Ai, me sinto com um pombo na cabeça Que desagradável Enfim Uma bomba na cabeça Eu vou deixar ela aqui Aí, ó É só pegar e colocar ela no chão Já sobe o coração Ah, não preciso ficar um tempo com ela? Parece que não Tá, a ovelha tem que comprar ração pra ela A vaca tá ficando imunda Eu preciso de uma escova Caraca Urgente Sim Deixa eu tirar aqui o leite Beleza Vamos voltar lá em Débora Vender o ovo E ver o que vai vir pra gente Ei O último que voltava pra você lá com o Yuliff Era a granja, não é? Acho que era Conversa com ele pra ver se tem alguma coisa nova Beleza Calma aí Ó, tomo o ovo Será que eu tenho que depositar aqui? Ó, um tanto de ovo aqui Pegou pra você Na onde? No baú dela Tem uma aranha aqui, ó Embaixo da casa Tem que tampar isso daqui depois Ah Sim Eu vi ela aí Você trabalha doido por isso Ficaria feliz em dar ali este ovo raro E se você quiser mais Precisa continuar a cuidar das suas galinhas Ó certo Tem algo mais você precisa saber Ainda você não sabe Quando chover Você precisa protegê-las em um abrigo E colocá-las para fora o dia Não, como é que é? Nossa, tá tudo Tá traduzindo errado, galera Porque tava em inglês Aí tá meio difícil E colocá-las para fora o dia ficar ensolarado E tem algo sobre incubadoras também Como incubadora você pode trocar os ovos das suas galinhas Para isso precisa colocar um ovo dentro da incubadora E esperar alguns dias E em seguida o pintinho irá nascer Ó, dessa maneira os pintinhos nascerão Caraca Já afeiçoados por você Dessa forma é melhor para aumentar a criação Do simplesmente comprar mais galinhas A propósito Obrigada por deixar eu abrir minha loja aqui E onde que eu coloco esse ovo? Não é para vender? É Ah, é lá na caixa também, será? Ah, deve ser que nem do outro Tudo na caixa Ela falou que tinha uma caixa de ouro Cocó, coricó Quando essas garotas vão parar esse cocó, coricó Nossa Nossa, ela falou as coisas vão andar a ver Deixa eu ir embora Aqui eu deixei umas coisas ali para você no baú Pega lá depois, vai te ajudar Para mim? É, tem um baú dela aqui, ó Com algumas coisas Ah, beleza Eu tô tentando arrumar comida Eu tô morrendo de fome É, tá tensa Eu só tenho aqui cinco coxinhas Bom, vamos fazer o seguinte, galera Deixa eu vir aqui só falar com o Yulife Para ver o que ele vai falar aqui para a gente Se tem alguma construção nova Foi bom a gente lembrar Antes que... Vem cá aí, Yulife Que fique de noite Comprar Não apareceu em nenhuma outra loja, viu? Sério? Eu tô achando que só vai aparecer no terceiro ano Que é quando passar o inverno Que só tá aparecendo a granja ou coisa E o... Só tá aparecendo, ó Tá aparecendo aqui Loja geral Caixa de transporte Madeira de carvalho e pedra Talvez pode aparecer depois que eu falar com a deusa Mas isso aí eu vou deixar para fazer no seu episódio, beleza? Então eu vou encerrando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like, seu baroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da gente vai estar aqui na descrição Passa lá para estar conferindo o episódio anterior E também o próximo episódio E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, beleza? E dá um tchau para a galera, gente Alô galera, beijãozão Um abração para vocês Bora metralhar o like Lá estamos juntos Compartilha lá no Facebook, no Twitter E vamos que vamos, hein? E é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Partiu!